Obrigado Imperia por quase me matar E não pegou a cidade ainda? Pelo amor, Imperia Tem uma função, cara Calma aí, como é que faz? Ah tá, yes Boa, valeu E lá vem o Ross de novo Vão, meu Deus Cara chato da porra, mano Vão, meu Deus Você está certo disso, Carlos? Você quer atacar uma cidade de anões? Por favor Não é possível, é possível Não é possível Não é possível Vão, vão, vão Vão, vão 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 Ahn, rebelião, adeus Adaptações coloniais, longe da influência do Karazancur, inovação é necessária para a sobrevivência É verdade Eu não tenho muito desses Tegodon Hunters, acho que é melhor pegar Jungle Tactics Embora qual unidade dos anões que tenha menos de 100 armaduras? Matadores, nem os Project tem menos de 100 armaduras É roubo os Tegodonts mesmo, melhor vai Para a sabedoria dos anões, move José, temos quanto tempo ai? 4 turnos, acho que eles atacaram antes Vamos ver Se você diz assim, Peadling Vengeável Senhor Senhor do Clã Morgrem Principalmente o castelo, a cidade mais legal Aqui pra onde eu deixo só a guarnição Vamos colocar aqui o pulmão de aço Tem mais 3 nele para gastar então Pera ai Star Metal Plate Coraça de Estrelita Essa coraça foi feita com minério raro efeito de Grong e as técnicas de forja magistrais Portanto torna o protetor praticamente imune a ataques Armadura mais 10 Defesa corporal por mais 15 A ciência de ataques da distância 10% A habilidade passiva é Coraça de Estrelita Ok Aí vai pro Trong Segura a emoção ai gente que já já teremos que defender essa bagaça Vamos colocar esse Mark agora Mina de Brilhantita A Brilhantita é extremamente valiosa Sendo uma pena que as minas de Monte Combate estejam infestadas de Goblins da Noite Renda gerada mais 1.500, 40 sagos de sulfúrio Produção de ídolos dourados, 8 baús Mais 10% de renda de comércio Mais 6 de nível de recruta para unidades de artilharia Manutenção menos 5% para unidades de artilharia Manutenção menos 5% para unidades de artilharia E ganha 2 guardas dourado de Guarnição Achou um substituto para Masterchef e o que? Que temas de bom ai E por favor que não tenha um episódio da final com o TZE 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 Mestre da Sabotagem? Que? Do que que é isso? Move! O clã demanda guerra! Mestre da Sabotagem! O que? C2 Mestre da Sabotagem! Decreto, coloca crescimento ali em cima, Masterchef dos chefes colocou armadilha nos pratos, coisa para atrapalhar, trocar o sal pelo açúcar, é realmente o Masterchef do que vocês queriam ver aí, não sei se fala para os caras fazerem isso, tem no youtube isso? Ah, eu tinha perguntado lá do bagulho do Zogro né gente, que tinha falado lá, ah não dá para ser mais Zogro, aparentemente fica atrelado a como é que é, é povoado a parada, aquela povoado apareceu, só que eu vi o Zogro, só que eu já peguei muita cidade também e não apareceu mais Zogro né, então eu estou realmente com dúvida se é isso mesmo Vou até ver se alguém mais respondeu alguma coisa dessa dúvida que eu tive lá, cadê? Não, ninguém falou mais nada Eu sei lá Eu sei lá, cadê? É, cadê? Eu sei lá, cadê? Eu sei lá, cadê? Cool Sim Cara, queria que deveria iniciar nível Altra, que é uma cidade mais antiga dos anões, mas aí fica quebrado para eles, né velho, sei lá, e já é forte para caramba a cidade já, o Grif foi confederado, né, então minha parte está feita, tá salvo, garoto, comparando o mapa do jeito que ele está agora com o que estava quando a gente começou a campanha, né, a gente fez coisa para caralho, realmente só falta bater, nossa, olha esse visual muito louco da donzela ali, adorei esse visual novo das donzelas da Bretonha, pena que só afeta os heróis. Onde esse skaven está indo, o cara está dando a maior volta no mundo, seria uma pena se declarar essa guerra nele, enquanto ele está no meio de todos os meus aliados. Alguém pare, a Neferata, por favor! Morgan cuidando da sua ilha, né, como sempre. Oi, vamos ouvir o que você tem a dizer, vamos ouvir antes de Oathgold. Omente, o Death sitzt a ruptura, né. O caso está verde? Onde está na casa? Onde está na casa? Summona-me, se você puder Posso te ajudar? Você... Minha angústia põe brilhante Minha angústia põe brilhante O que? O que? O que? Você me insulta! Você me insulta! Você me insulta! Isso só prova aquele ponto famoso que a gente fala que normalmente os mods funcionam melhor que o jogo base Porque o acampamento que é gerado por mod não para de spawnar independente da batalha que você faz Agora do mercenário aqui Dos ogros né Já parou faz muitos turnos Não tem completo no YouTube? Putz Nem uma temporadinha velho Porque tipo... A gente já assistiu o Mestre do Fogo Mestre do Fogo? Não mesmo? Que era tudo forjado? Mestre do Fogo tinha só uma temporada É o que foi o Mestre do Fogo É o momento Para a sabedoria do Malaya Como o High King manda Estão vindo para cá Isso, desafio sob fogo, exato Tudo forjado esse programa aí E aí Junior, boa noite, tudo bem? É a primeira temporada? É, já é suficiente para a gente assistir Eu vou pegar aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai ser que tá numa hammer? Cara, umas 3 horas que eu joguei duas de Doom, aí peguei um bug extremamente bizarro que ficava tocando um som em loop até saindo da missão e colocando ela de novo, então deu umas 3 horas. Oi, vamos ouvir o que você tem que dizer, vamos ouvir antes de Oathgold. Vamos lá, José, é hora de brilhar. Espera aí, não é hora de brilhar ainda não, porque não vi se salvou. Eu tenho um bicho voador pra pegar dois canhões, vamos lá. Vamos lá, o que a gente pode fazer aqui? As torres ainda estão extremamente, ó, que triste defender a cidade num layout desse aqui, viu? Boa, a bicha não deu molho essas estruturas que aí, velho. Hum, cara que tem muita torre, velho. Mas só tem 5 populadas e um ariate. Eu vou deixar vocês aqui. Nossa, rancores, eu vou deixar vocês aqui. Aqui? Acho que aqui é bom. Aqui deve pegar o ariate deles, pega tranquilamente. Até mais pra trás. Beleza. Aí a gente pode colocar o carrasco e os Beast Slayers aqui. E a cavalaria. Com essas 3 unidades aqui que são escolhidos, escolhidos e escolhidos. Nossa, aí fudeu. Hum, 3 escolhidos. Guerreiro do caos, objetos. Tá, esse lá tá mais de boa. Vamos colocar os projetos aqui, né? Não quero que eles estiquem muito a formação. Para os Ancestors de Deus. Sim! Quebra-ferros! 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 A tecnologia funciona durm da torre de cerco. Como tá vendo escondidas ali, sem o month segurar na linha de frente. Mas os Shabiten Slayers nem tanto fazem estrago. E esse cara aqui também né? Eu vou deixar o Trongi segurando essa região com o Durk. E do outro lado vai ficar o José e o Bob, o Bob também tem voador na verdade, o Bob consegue ajudar a gente a pegar os canhão Verdade, verdade, não sei onde que eles vão colocar ainda a galera ali, então a gente espera aqui, aqui eu vou usar os barbalongas Posso ir mais pra cá pra gente ativar essa torre aqui, posso colocar esse barbalongo aqui, lá vem ele de novo gente Cara, tá mudando o nome, eu acho que ele tá precisando tirar o próprio ban, é possível isso? Eu tô achando que o cara tá tirando o próprio ban Ah, acho que mudou o underline, a quantidade de underlines E eu acho que é isso ai gente, a nota tem esses três guindas, esses chabites eu acho que a gente pode colocar aqui pra matar a galera rápido do portal né E esse barbalongo também aqui E o quebra-feu eu vou deixar aqui realmente pra casa eles quebrem o portal Estão prontos senhores, vamo lá A defesa de José, por sua vida Essa torre tá muito ruim ainda Dwarf, guerreiros Nós vamos guardar Tá, vamo lá pegar o canto dos infernos ai Não, é bot mesmo Ninguém pode nos impedir Nosso caminho Inclusive eu posso colocar aqui Os espinhos né velho, na frente do portão Se der tempo, é claro. Tomei na dúvida se vocês querem realmente atacar por esse lado aqui, viu? Ah, olha lá, os caras bloqueando meus espinhos, velho. Consegui destruir o canzinho em frente dele, vamos para o outro lado ali agora. Tomei na dúvida! Vamos lá! Tomei! 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 Tô vendo um monte de cavalinhas ali, velho, sobeu uns demônios de corna aqui, os bloodletters, portão destruído. É a hora escolhida do José, vocês nasceram pra isso. Vambora. Vambora! Vem a vengência começar! Ataca os arcos! Para o campeão aspirante, velho, não sei se vai dar pra matar isso. Estão prontos! Me abençoe! Com a vontade do Leia! Nós demandamos blood! Vem a vengência! Nada que nos sofre! Vengência! O Axe está fora! Kazook! Nós ficamos preso! Vengência! Kazook! O Zé precisamos de ajuda aqui, velho. O Zé precisamos de ajuda aqui, velho. Vengência! Prontos para servir! Para o Karazankor! Vengência! Vengência! Sim, senhor! As runas estão se torcendo em eles. Slayers! Vengência! Não é que nos impedem! A gente se torna! Nós ficamos preso! Moça! Estou em cima! Ajuda! Ajuda! Calimbra! Ajuda! 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 Os ativos são rumores! Ajuda! 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 Nórojo! Afonso! Ajuda! 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 Vamos começar! A vitória será vencedora! As runas foram fechadas! Não deu dano em cima, então suave. Vou subir aqui vocês. Aqui vamos colocar mais pinhos aqui. Se der, eles podem ir para cá. Não tem nada que nos impedir! Pegue eles! Os deus Ancestiros! Os deus Ancestiros! Os deus Ancestiros! Dwarriores! Nós conseguiremos! Você é vencedor! Encontre! Os deus Ancestiros! Dwarriores! Pega a Vengeance! Pegue eles! Encontre eles! Pegue eles! Aquece! 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 Nós ficamos caos! Pegue esses dedos! Pegue agora! Agora! As ferramentas de Zafar! Ei! Os clãs se unem! Nossos fogos deslumbrados! Arrega-los! Agora a torre de cerco não deixa Muita-os! Para o High King! Vendor! Milhão! Vendor! Nós temos isso! Dwarf Westeros! Máquina saindo a Máquina! Kazook! Coloque-os! Envoca! Atenção! Atenção! É isso! Agora dá para ir atrás deles, depois de bater neles assim Atenção! Para variar está faltando o Exército de Nagaronde lá! Atenção! 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 Está sob cerco, aonde? Aqui abaixo? Estou doando dinheiros aí, 49 mil por turno. Se você puder... Aquece para a guerra! Deixe-me começar, sim! Deixe-me estar sobre isso! 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 O que? Deixe-me estar sobre isso! 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 Eu lembrei disso agora também! Deixe-me estar sobre isso! Deixe-me estar sobre isso! E o do José É o Led Zeppelin Pronto Faltavam só esses nomes aí Tá pronto nossos golems Então vamos vindo pra cá Rumo ao Cidade dos Esse que falta né Estou deixando Estou deixando Estou em cima Sim Eu vou castrar as ruas Eu castrar as ruas Aumentar a mobilidade melhor agora Aumentar a mobilidade de novo Aumentar a mobilidade Quem falta? Torvin Estamos indo para a fortuna de Vorag Onde deve estar nossos primos aqui E você também pode vindo pelo deserto aí A gente provavelmente vai bater Aquela uma esfera que está ali Onde a Tileia está indo Grande deserto Pode melhorar para o level 5 Montanha do final do mundo aqui Com esse daqui Aqui também esse negócio para gerar mais Ouro de juramento Vamos ver se agora eu consigo roletar aqui né velho Enquanto isso Ha! Peguei a mãe do Cartman aí fudendo Boa! Ah! Devastou mano! O Império! Você é foda em! O que é isso? O que é isso? A Música Vamos ver se em! O que? A Música A Música A Música A Música A Música O que é isso? 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 Né, velho? Eu queria ver uma Pent Cell maravilhosa então.... Capaz do Império bater no arco antes de a gente encostar nele.. Castelo Von Halken Eu vou criar uma fonte de defesa nesse castelo Von Halken ali, velho Que é só pra no arco eu chegar Queria que fosse um cara mais forte, no entanto, né Pode ser esse ogro aqui Bonitinho, lindo e maravilhoso Vou pegar desse aqui Desse daqui, desse daqui Cinco turnos pra liberar o outro quebra-ferro ainda Tá, pelo global Eu vou puxar aqui Mais um famoso Zé Pellin, né, se der Não, ainda tem que terminar de conseguir mais algum que acabou o limite Aneus Então Os caçadores de Stegodont Vou pegar dois dele pra ver como é que é essa bagacinha aí Duas guardas douradas Dois matadores do Shabit Shrek Então esse aqui vai ser o pântano dele, né Pântano do Shrek Sai do meu pântano Sai do meu pântano Sai do meu pântano Que manérosa Você vai ser o pântano do Shrek Esquece isso aí, bicho Você deveria destruí-los, Agamemnon Não se unir a ele Dá pra fazer mais uma parte do set aqui do Drone Sim Agora falta o talismã, né Esse daqui? Ou o anel de Grimnir? Acho que tanto faz, né Então faz o bem dos antepassados agora Se bem que não, faz o primeiro Esse aqui O cordão de âncor Talismã presa Uma grossa corrente Que dá ao portador A mesma coragem De todos os grandes reis Do pico eterno Defesa cor para cor Mais seis Resistência física Mais 12% Boqueia atributo Imune à psicologia Beleza Ah, não, né Gamenon Essa aqui eu pego mais dinheiro de todas? Acho que não A do Luto Arco A gente tinha 70 build ainda, velho Quando eu acabei Eu lembro disso até hoje Desengana o meditador aqui Que não está precisando mais No momento Colomizar a energia Que não está precisando mais Que não está precisando mais Que não está precisando mais Eu vou acelerar, eu não aguento mais o Impair, mas a gente se grita o seu deserto. Você não tenta aproximar um Senhor dos Dau'ih de tal maneira? Esse cara tá louco saindo das bundas aqui Sim, tô ligado Mas, pera que, só deixa eu acelerar todo mundo Aí até o arco eu chegar Nada demais acontecendo aí de importante A gente dominou todo mundo e não tem mais inimigo Pra fazer frente a Order Tide Tá muito forte, todo mundo Eu tô pensando seriamente em colocar aqueles mods que a mãe tem invasão do caos em... Sei lá, duas vezes Não dá mais ameaça, a do lendário já construí Aqui, ó Me que eu quiser E a glória para os Ankhinders Summona-me, se puder Ah, eu vou O meu angelo é bom Eu quero matar dois no meu herói, ai não pode, vou ter que ir lá lutar, nessa cidade horrível, aqui infelizmente não tem o mapa customizado, embora seja uma cidade extremamente importante. Então vamos mandar toda a companhia do lado esquerdo aqui, os mercenários depois vão logo atrás para se matar, não são mercenários. Para a Ancora Countess! No meu caminho, empolga essas pedras de Dwarven! Spearman! Formação, marcha! Atenção, marcha! Engenheiro! Estranho! Vai! Torque! Carro! Desenvolvindo meu평! Pronto! Pronto! Parque de dor! Está subindo vocês aqui, a gente vai limpando um pouco as unidades dele também. Beleza, subi rápido na muralha Vamos lá, companhia do Thorin sem o Oin, o Glóin e o Dwarim Balin Confio em vocês, hein Pronto, marcha! O Iron Will Vem! Oh, Senhor Tá todos juntos aí que se não Os vampiros vão comer vocês na porrada, velho E em outro sentido também, já que eles são vampiros E em outro sentido também, já que eles são vampiros Vem! O resto da companhia está aguardando a disposição de liberação de pessoal Porque não dá pra recrutar mais nenhum herói De nenhuma categoria, tá tudo cheio De nenhuma categoria, tá tudo cheio Espiritismo 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 Cutuco, 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 cutuco Esse aqui sentiu o cutuco, hein Até caiu Cispo Thor Heldenhammer Tem mais uma despausa aí então Toma Muito boa a diferença, o zumbi nem está deletado Dormes de poder! Dwarfs prontos para o acidente! Armados e prontos! Forme um rio de ferro! Prontos para a guerra! Não se abençoe! Estruturas serão fechadas! Os atirem lá embaixo! Ninguém vai viver! O cara do império gritando, ninguém vai viver Óbvio que não, você está brigando com um monte de mortos vivos O cara está louco Todo mundo já morto, como é que alguém vai viver? O cara do império para criar um monte de mortos vivos? Quanto tempo que nós tiramos de sangue, eles vão morrer! Não! Calma lá, calma lá! Segure a moção dos explosivos! Para Heldenhamer! Cuidado! Para nossos ancestrais! Caralho! Morte! Todos eles que estão mortos! Vamos pegar esses Unganás! Esquiremos! A melhor forma de combater Unganás é com fogo! Estrela! Fiquei! Cabe, rapazes! Consigo! Vem me atrasar com a promessa! Para o de guerra! Preparo para o combate! Está com medo! Apenas as coisas homens poderiam criar tamanha aberrações! Beleza para a guerra! Errado não tá né velho Embora tenha vampiros de várias raças Eu adoro os mercenários da Thleia, queria muito que o Thleia lançasse pra jogar Desde que eu vejo se Moritz induçou a primeira vez, vai matar a Thleia Tem que ganhar uma DLCzinha né velho, é incrível cara É um império melhorado tá ligado, porque tem todos Podia cara, encaixar muito bem a Thleia no final do 2 Os mercenários da Thleia Ficante e desobediado Para Heldenhamer Krakito Por Wurricks Por Karl Moraes Atenção Pessoal Errado Atenção Acabou sua munição então, pera aí Seu Krakishavonets Mestre de Runecraft Mestre de Runecraft Atenção 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 Mestre de Rune Xing Encontre o zumbi sem cabeça No meio do fogo Tá, vamos descer lá agora Já acabou as ameaças 120 exércitos morrem aí É realmente fica muita coisa Isso não morre em PC não Fica muito mais de 30 exércitos no final do jogo Aí realmente é fim dos tempos Agora se falta achar um que dá pra escolher o turno que a invasão chega Que isso é bem incômodo não saber quando vem Assim é legal porque tem os fatores de surpresa né Mas às vezes fica esperando esperando Pra mostrar uma média pra mais ou menos como acontece Que ele é um cheiro de estrelas É então aquele antigo mod que precisava não funciona O churrasco elétrico Nós somos a perna do sigma Pessoa que é um churrasco Não há nada que eu posso fazer. Nós somos matos! Oh, Senhor! Atleta! Por Ulrich Straff! Nós estamos prontos! Os ferramenta-nos! Os ferramenta-nos mataram o quebra-ferro inteiro ali. Os ferramenta-nos! Os ferramenta-nos! Mox, agora! Liga, homens! Liga por nós! Será que você pode desistir, minha filha? Só tem você, Ulrich Straff! O que é aquela animação de pirueta? É muito louco! Não é essa, mas beleza. Até se é onde a gente está aqui dando porrada? É muito louco! Certo! Desenvolvendo! Eu vou fazer isso! Eu estou pronto! Passem os braços e os braços! Passem aquele urnino plantado e... Passem! Passem! O ferramenta-no! Passem-os em twang! Passem! Perdoem! Passem! Estamos sem sombra-nos! Atacar os urns! Vitorem! Para a churra! Vitorem! Vamos! Meina! O que? Eu tenho Ryder aprovado! Vitorem! Retreats! Pega! Pega! Larga meu ferronete amigão Ele não quer, só quer meu ferronete 1, 2, die! Olha pra cima aí, Hugo Show de luzes em todo mundo! Defiante e desfile! Boa! Precisa a força! Vai só acelerar e pegar esse Spectre Rei aqui O que você quer fazer da sua vida? Quer dizer, da sua morte? Sua desmorte? Não sei Pegue a terra! Vambora! Força! Pega! 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 Começou a pesquisar! Os montaneros de ferro! Derretendo já, adios! Pegando a pin da preula hein. Será que? A CIDADE NO BRASIL